Um cubano que veio para a Goiânia para tentar uma vida melhor, sofre por não ver a família há pelo menos quatro anos. O sonho dele é trazer todos os parentes para cá, mas ele não tem dinheiro para isso. Quem vai contar essa história para a gente é a Mônica Novaes. É através das fotos no celular que ele tenta amenizar a saudade. Lá se vão quatro anos longe de casa e da família. O contato com a mulher, os quatro filhos e o neto é raro, feito apenas por meio da internet quando conseguem ter acesso ao uso das redes sociais e chamadas de vídeo. A situação no meu país é muito controlada, muito canalizada pelo governo. Então a internet lá não é como aqui. Você paga um pacote de 50 reais e você tem internet limitada o mês todo. Lá não. Lá é bem caro e você consome em uma hora. Yohamed tem 44 anos e hoje trabalha com manutenção e conserto de aparelhos de ar-condicionado em Goiânia. Tem carteira assinada e um salário fixo. Parte do que ganha vai para a família que ficou em Havana, capital de Cuba. O coração fica apertado cada vez que pensa na fome e nas dificuldades enfrentadas pelos filhos e a mulher. Quando saiu de Cuba há quatro anos, a intenção do Yohamed era ir para o Uruguai em busca de melhores condições de vida para ele e para a família. Segundo ele, no Uruguai, além da facilidade com o idioma, ele enfrentaria menos burocracia para a regularização dos documentos. Só que para chegar até o Uruguai, ele precisou passar pelo Brasil. E aqui, o dinheiro acabou. Um golpe do destino que acabou mudando todos os planos do Yohamed. Mas eu sou tão grato a Deus, sabe? Porque eu vim para o lugar certo. O Brasil é um país que é abençoado por Deus mesmo. Eu acredito nisso. Acolhido e apoiado pelos goianos, é aqui que Yohamed pretende ficar e viver com a família. Mas para trazer a mulher, duas filhas e o neto precisaria de 50 mil reais. Sônia é vizinha e amiga do cubano. Foi quem tomou a iniciativa de contar a história dele e pedir ajuda. Um dia eu abri a porta aqui, ele tinha saído cedo, porque ele trabalha aqui do lado, né? E ele chegou cedo e não tinha ninguém aí. E eu abri a porta e ele estava sentado ali chorando. Mas chorando mesmo, assim, convulsivo mesmo. Aí eu assustei e falei, o que houve? Ele falou assim, olha aqui o que eu acabei de receber da minha esposa, a foto da minha esposa. Olha a situação dela. Desde que chegou ao Brasil, foram muitos momentos de angústia. A morte da mãe sem despedidas. Uma pandemia. O diagnóstico de covid longe de quem mais ama. E o medo de perder mais alguém da família. A saudade e a distância batem forte no peito. E por isso ele pede ajuda. Eu acredito no coração e o amor do brasileiro por sempre ajudar e dar, sabe, aquela ajudinha ao próximo. Uma das coisas bacanas que, graças a Deus, a minha profissão e a vida ensinou pra mim é ter empatia pelo próximo. Ah, as pessoas ignorantes e desprovidas de sentimento e de empatia. O que é que ele veio fazer aqui? A mesma coisa que os nossos irmãos vão fazer nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, buscar melhores condições de vida. Cada um busca pra sua vida aquilo que acha que é melhor. Então, o que a gente precisa nesse momento, talvez, encurtar o caminho entre essa família. Se você pode ajudar o Yohamed a realizar esse sonho de trazer a família dele pra viver aqui em Goiás, você pode doar qualquer quantia através do Pix que aparece aí na tela. A chave Pix é celular, né? O número que você pode falar com ele ou também pode fazer uma transferência nessa conta que tem a chave Pix. 62-9-81-29-3870. 9-81-29-3870. Porque eu tenho certeza que você vai ajudar a unir essa família. Ele está aqui. E é tão bacana, né? Às vezes a gente está aqui no Brasil, a gente valoriza o nosso país, nosso estado, nossa cidade. E aí só a pessoa que vive numa situação pior que a gente sabe ver o quanto a gente vive numa situação bem melhor que tantas outras. Então, se você pode ajudar, está aí a chave Pix na tela pra você ajudar o nosso companheiro. Combinado aí?